do Cidade997.com.br, a gente sempre aproveita esse horário para destacar o que tem sido notícia lá no site da Rádio Cidade. Primeira informação, destaque que a gente traz hoje é que foi divulgada a sentença de Daniel Alves pelo estupro de uma mulher espanhola de 23 anos, isso no banheiro de uma casa noturna em Barcelona, em dezembro de 2022. O jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão, além de permanecer mais cinco anos com liberdade vigiada e nove anos de afastamento da vítima. A decisão é do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e foi despachada pela juíza Isabel Delgado. Ficou provado que a vítima não consentiu com o ato e que existem elementos de prova, além do depoimento da denunciante que comprovam a violação. A defesa do brasileiro ainda pode recorrer dessa decisão. Essa é uma notícia que a gente tem acompanhado desde o início do julgamento, no iniciozinho de fevereiro, quando o julgamento começou, a gente acompanhou, destacou aqui também, e hoje saiu a sentença deste caso, do jogador brasileiro Daniel Alves. Outra notícia de destaque lá no cidadenovo97.com.br é um alerta do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. É que para ser atendido em um cartório eleitoral e regularizar o título de eleitor, é necessário o agendamento prévio no site do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. A medida é fundamental para evitar filas nas unidades, reforçando que o prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral vai até o dia 8 de maio. Pode parecer que está longe, mas o tempo está passando bem rápido. Então, se você precisa regularizar o seu título de eleitor, você precisa aí se antecipar para evitar perder esse prazo, que é 8 de maio. O atendimento presencial nas centrais de atendimento ao eleitor e nos cartórios eleitorais em todo o Estado é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Já nas centrais de atendimento e nos cartórios sem agendamento, só é possível você ter esse atendimento se por acaso houver vagas disponíveis no dia. Então, é um risco você ir até o cartório eleitoral para regularizar o seu título sem esse agendamento. Caso não haja vagas disponíveis no dia, você for sem o agendamento, esse agendamento vai ser agendado, vai ser feito lá na unidade, mas para o próximo dia que houver vagas. Então, para evitar esse conflito aí, é importante entrar no site do TRE, agendar online a sua visita lá, porque você nem perde tempo e você já vai com tudo certinho para regularizar o seu título. Lembrando também que a maioria dos serviços eleitorais podem ser realizados pelo próprio eleitor no site do TRE por meio do atendimento remoto e também pelo aplicativo E-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, que está disponível aí para Android e iOS. Então, você também consegue resolver muitas pendências com o Tribunal Regional Eleitoral da sua casa, tá certo? É possível fazer pelo site do TRE e pelo aplicativo E-Título também. Inclusive, lá no site da Rádio Cidade tem o link bem direitinho para você acessar e fazer o seu agendamento, né, no quartório eleitoral mais próximo da sua casa, caso você realmente precise desse atendimento presencial. Outra notícia, Renata, que a gente destaca lá do Cidade997.com.br hoje é que a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru informou que as vias de sentido duplo que ligam o bairro Boa Vista ao bairro Chique Chique estão em obras aí para melhorar a mobilidade. Por isso, atenção, o acesso da Rua José Martins no ponto de cruzamento com a Rua Mestre Vitalino ele já está interditado. Se você costuma passar nessa região, então fica atento, tá certo? Isso é entre o bairro Boa Vista e o bairro Chique Chique. Acesso à Rua José Martins no ponto de cruzamento com a Rua Mestre Vitalino. Essa obra não foi divulgada quando tem aí a previsão de término mas esse trecho aí já está interditado. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles explicaram para a gente que vai ser construída aí nesse local uma rotatória e também vai ser implantada a sinalização vertical e horizontal. Por isso que esse trecho aí vai estar interditado nos próximos dias. Se você passa pelo Chique Chique ou pelo Boa Vista então fique atento que você vai encontrar essas vias interditadas por lá. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje mas muitas outras notícias continuam sendo atualizadas no cidade997.com.br dá aquela acessada lá para permanecer muito bem informada aqui com a gente da Rádio Cidade. Renata. Obrigada Juliana. 10 horas e 35 minutos. Vamos seguir com esse Manhã Cidade porque agora é hora de saber quais são as novidades dos cinemas de todo o Brasil e dos serviços de streaming também. Chegou o momento da coluna Só Tô Vendo com o Ilo Rafael. E aí galerinha da Rádio Cidade Caruaru! Meu nome é Ilo e sejam muito bem-vindos a mais uma coluna Só Tô Vendo porque a minha missão de hoje é trazer algumas indicaçõezinhas para você que quer conhecer mais do trabalho dos indicados nas categorias de atuação no Oscar desse ano. porque às vezes a gente fica sabendo só dos filmes mais famosos A gente fica sabendo só 3 minutos, mas pode deixar o nosso ensino. E aí A gente fica bem mais do plano.